Por que será que o Brasil pode virar uma Argentina? Será que nós estamos mais próximos de ficar parecido com nossos irmãos argentinos? Ou será que não? Será que isso é uma balela? Será que isso é historinha pra boi dormir? Vamos falar sobre isso exatamente nesse contexto econômico, nesse contexto político atual. Por que o Brasil pode, de repente, virar uma nova Argentina? Fala, investidor conservador! Meu nome é Maicon Lima, eu sou educador financeiro especialista em investimentos e esse vídeo faz parte de uma série. Então foram vários vídeos falando sobre como investir durante o governo Lula. Pra você ter uma ideia, no primeiro vídeo eu falei sobre a polarização política, no segundo vídeo eu falei como investir e trouxe também alguns dados históricos. No terceiro vídeo eu falei sobre a alta e sobre a queda do dólar dentro do governo Lula, o que pode se esperar. No quarto vídeo eu falei sobre os impostos para os super ricos. E hoje, o quinto vídeo, então, será que o Brasil vai virar uma Argentina? Então esse vídeo faz parte de uma série de vídeos, a série que eu intitulei Como investir durante o governo Lula. Bom, muitas pessoas falam aí que o Brasil pode virar uma Argentina, que o Brasil pode não virar uma Argentina E, primeiro de tudo, eu quero deixar claro pra você o seguinte As informações que eu estou trazendo nessa série são informações técnicas São informações pra você investir com mais rentabilidade e com mais segurança Rentabilidade e segurança caminham juntas quando você tem conhecimento, quando você tem inteligência financeira Não se trata, não vamos falar aqui, não vamos baixar o nível, vamos subir o nível Então a gente não vai falar de opinião política Vamos falar de informações técnicas, de dados, de informações que realmente fazem sentido aí pro seu bolso, pro seu dinheiro E nessa série eu estou sempre falando pra você que o Brasil é um só Então nós temos que nos unir, essa polarização não agrega nada pro nosso país E você tem que pensar em você, tem que pensar na sua família, tem que focar naquilo que você tem controle Que é cuidar da sua vida financeira, multiplicar o teu dinheiro com segurança Então você tem que cuidar daquilo que você tem controle, que é cuidar do seu dinheiro Bom, vamos falar o seguinte, como que a gente... vamos imaginar que, beleza, o Brasil vai virar uma Argentina Então a gente vai ter uma crise política e econômica muito séria Depois, logo mais nesse vídeo, eu vou dar a minha opinião se isso pode acontecer ou não É a minha opinião Opa, volta aqui, volta É a minha opinião Não, 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 não Fica aqui só comigo Só comigo Isso, só comigo Vai ser a minha opinião Eu vou dar a minha opinião Agora, antes de eu dar a minha opinião, deixa eu te explicar Como que você vai se proteger? Como que você vai fazer pra você se proteger? Então vamos imaginar que sim Infelizmente, né, aconteceu de a gente ter uma inflação aí chegando a 100% Como tá acontecendo lá na Argentina O que que você tem que fazer pra você se proteger? Primeira coisa Fazer uma reserva financeira O pessoal chama aí de reserva de emergência Eu não quero nem entrar no critério de reserva de emergência Faz uma reserva financeira Eu sugiro que seja fora da poupança Sempre analisando pra você fazer aquilo que você sabe fazer Mas a poupança, ela tem um controle governamental em relação à rentabilidade Ou seja, tem várias leis que foram sendo adaptadas aí, né Modificadas, regulamentos, enfim, em relação à poupança Que limitam a rentabilidade da poupança Então a poupança tem um controle A poupança, ela é do banco, né Você tem uma conta lá na poupança do Banco do Brasil Tem uma poupança lá no Santander O Santander que é um banco espanhol Mas aqui no Brasil a gente tem o Santander Brasil Esse Santander que é um banco privado A conta poupança dele Ela é regulamentada pelo governo Então eu sugiro fazer Primeira coisa Eu sugiro fazer uma reserva financeira Fora da poupança Segundo ponto pra você proteger o seu dinheiro Investir de forma diversificada Investir de forma diversificada significa não ter só um tipo de investimento Por exemplo, tem gente que compra uma casa, duas casas, três casas, quatro casas Ah, quem compra a terra não erra Beleza, faz sentido Mas é importante você diversificar E isso vem com o conhecimento Parabéns por você estar aqui se dedicando ao seu conhecimento financeiro Então por que não investir em imóveis Investir em ações de boas empresas Conhecer um pouco de investimentos de renda fixa Faz investimentos diferentes É isso que se chama diversificação Mas com estratégia, com conhecimento Não faz investir porque o amigo falou Porque um falou, porque outro falou Procure um acompanhamento de um especialista De um educador financeiro Ou procure estudar Ter conhecimento Pra você fazer essa diversificação Terceira coisa pra se proteger Investir em previdência privada Exatamente Escolhe uma boa previdência privada Não qualquer uma Por quê? Porque o patrimônio declarado pelo presidente eleito A partir de 2023 Você está assistindo esse vídeo mais pra frente O presidente Lula Ele declarou um patrimônio ali De aproximadamente 7 milhões Dos quais Quase 6 milhões ali Em uma previdência privada VGBL Isso está lá Na declaração do patrimônio dele Para o TSE Então se ele investiu Uma boa parte do patrimônio dele Em uma previdência privada Isso significa Que os políticos Que pensam na lógica Os políticos que fazem as próprias leis Ele não vai fazer uma lei Que não beneficie ele Então aprenda a escolher Uma boa previdência privada Então primeira coisa Reserva financeira Fora da poupança Segunda coisa Investir de forma diversificada Terceira coisa Para você se proteger Em uma crise econômica Investir em uma boa previdência privada Quarta coisa Investir em criptomoedas Não é para investir de qualquer jeito Sempre você tem que entender O que é que você está fazendo Então se você for investir Em criptomoedas Presta muita, muita atenção Para você analisar Para você verificar O que você está fazendo As criptomoedas Elas são descentralizadas E não dependem De um banco central Então faça isso Com inteligência financeira Então Reserva financeira Fora da poupança Investir de forma diversificada Previdência privada Criptomoedas E quinto Por último Mas não menos importante Investimentos em moeda forte Isto é Investimento em dólar Então esses são Um, dois, três, quatro, cinco pontos Que eu considero E que eu faço Que faz parte Da minha estratégia De proteção Do meu dinheiro Dos meus investimentos Principalmente por causa De uma crise De uma volatilidade econômica Muito grande Uma volatilidade econômica Dentro do nosso país Originada De uma eventual Crise política Agora sim Vou dar minha opinião Minha opinião é o seguinte O Brasil vai virar Uma Argentina? Bom Fica tranquilo Isso pode acontecer? Pode Mas a minha opinião é que 97% é que isso Não deverá acontecer É mais lógico Que isso Não vai acontecer Então fica tranquilo Fica preparado Investe Faz reserva financeira Reserva financeira É super importante Principalmente Se vira uma crise Pela frente Mas acho que a probabilidade De isso acontecer De a gente realmente Virar uma Argentina Uma Venezuela É 2, 3% É baixa A grande probabilidade É disso não acontecer Até porque O Lula já esteve no poder Sim Existem medidas Mais populistas Mais de esquerda Quando o Lula Esteve no poder Sim Só que cara No Brasil Mesmo quando a gente Tem um governo de direita Que foi o caso do governo Bolsonaro Nós continuamos Sendo um país de esquerda Com uma série De benefícios sociais Vai para a Europa Para você dar uma olhada Vai para os Estados Unidos Da América Para você dar uma olhada Você acha que tem SUS lá? Você acha que tem Esse monte de benefícios CLT Que a gente tem aqui? Repetindo São informações Técnicas Não estou falando que CLT É ruim Que SUS é bom Nenhum contrário disso Então nós Mesmo um governo de direita Ele é muito de esquerda É o que eu acho Aqui no Brasil Outra coisa A economia de hoje 2022 2023 Ela é mais forte Do que há 20 anos atrás Quando o Lula Esteve no poder De 2003 A 2011 Então fica tranquilo Também em relação a isso Outra coisa O governo troca A cada 4 anos Isso é muito importante Nos Estados Unidos Por exemplo É comum a gente ter Um governo Mais de direita E ter um congresso Mais de esquerda E vice-versa E é isso que está acontecendo Aqui no Brasil Hoje Isso é importante A gente não ter Todo mundo Pensa todo um congresso Os militares Todo mundo de esquerda Todo mundo de direita Aí não seria democracia Então fica tranquilo Que o governo Troca a cada 4 anos E eu acredito que não O Brasil não vai virar Argentina Não vai virar Muito menos Venezuela Nós somos Muito, muito diferentes Mas Isso não impede De você Adquirir conhecimento Para você investir E se você quer Adquirir conhecimento Para você investir Eu quero te convidar Para clicar no link Que está aqui na descrição Clica no link Segue as instruções Que tem uma forma De você Começar a investir Aprender a investir Ou melhorar os investimentos Organizar a casa Do que você tem hoje Ou Até mesmo Quem sabe Aprender se você já tem investimentos Já está com a casa organizada Eu posso te orientar ali E como você realmente Vai se proteger Em uma eventual Crise Se inscreve aí No link Que está Que está aqui na descrição E o próximo vídeo Dessa série Esse foi o quinto vídeo Vão ser nove vídeos No total Nós vamos falar Sobre Privatização Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau. Tchau.